O acidente foi na rodovia Cachoeiro Muqui, na altura do quilômetro 2, na entrada de São Joaquim. O veículo, que era conduzido pelo fazendeiro Antônio Tirello Neto, ficou destruído. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã. O agricultor Antônio Tirello Neto, de 85 anos, tinha vindo até essa borracharia para calibrar um de seus pneus. Ao sair da borracharia, não viu o caminhão carregado de gás que vinha de Muqui, que atingiu o carro do agricultor em cheio e o jogou para fora da estrada. Eu estava conversando com um amigo meu de manhã ali, aí ele passou com o menino dele, perguntou se eu conhecia que tinha um acidente aqui, se era um Tirello. Eu falei, não, eu conheço meu pai. Aí eu vim para cá, cheguei aqui e já achei o acidente aí, o corbombeiro socorrendo ele. O trânsito ficou lento no local. O caminhão carregado com 640 botijas de gás ia para Rio Novo do Sul e teve danos leves. Rodrigo, de 31 anos, condutor do caminhão, nada sofreu. Eu vi esse carro, ele foi fazer a manobra de ré, ele entrou de ré na pista. Aí invadiu só meia pista ali e voltou para o acostamento. Quando eu estava próximo dele, ele entrou, atravessou de uma vez. Vou atravessar para pegar sentido de joguinho. Aí eu freiei, mas não teve o que fazer mais. Tentei até tirar um pouco para a contramão, porque eu imaginei que ele ia parar dentro da pista e eu tentava sair fora do outro lado. Mas infelizmente não deu e colidiu ali. O agricultor foi socorrido com vida. Os filhos logo chegaram ao local. E em meio à reportagem, receberam a notícia do falecimento do idoso no hospital. Maria Bersaco mora em frente ao local do acidente e diz que essa cena é constante. Sempre, várias vezes. Você já viu muita coisa? Muita coisa que acontecia aqui. O que você acha que falta aqui, Maria? Falta sinalização, o trevo que não tem aqui, um quebra-mola. Os motoristas não sabem nem o que fazem aqui, porque é muito carro que vem de vários lugares, principalmente depois que passou para a federal. Isso aqui é uma vergonha, né? Isso aqui já passou da hora de ter um trevo, um trânsito muito pesado, muito caminhão saindo, entrando. Isso aqui é um verdadeiro descaso. Isso aqui é uma vergonha para esses políticos nossos que não estão vendo isso aqui, que já era para ter o trevo. que há anos que saiu a rodovia do São Joaquim ligando o aeroporto e até hoje o trevo não saiu ainda. Vai esperar morrer mais gente para eles tomarem uma providência.